Realmente a gente teve um ano muito complicado, que a gente sabe da cobrança do torcedor. No Corinthians sempre funcionou dessa forma. Durante os 90 minutos eles são diferentes, realmente a gente não tem o que reclamar nesse sentido. Eu já falei isso algumas vezes, que eu já rodei em outras equipes. E tem alguns jogos que nós empatamos e vencemos dentro de casa por causa do torcedor realmente que tem esse apoio. Essa cobrança a gente tem que ter um limite, até que certo ponto isso não pode ser normalizado, como mesmo você disse. O que a gente tenta é fazer com que as vitórias venham, para a gente não ter esse tipo de cobrança. E isso só vai acabar realmente quando acontecer alguma tragédia, que nós já viemos alertando há muito tempo para que isso não aconteça. Mas enquanto não tomarem as devidas precauções quanto a isso, realmente a gente está muito perto de acontecer alguma coisa muito grave.